Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à série Anota Aí! E esse é o sétimo vídeo desta série A série Anota Aí foi baseada nas dificuldades que vocês me relataram lá no Facebook Então eu pedi pra vocês me falarem Qual é a maior dificuldade que você tem pra estudar? Aí os camarada me veem e listam 20 dificuldades Aí me ferram Aí o que eu fiz? Separei todas essas dificuldades em tópicos E hoje é o sétimo vídeo dessa série Onde a gente vai abordar perda de foco Antes de começar o vídeo Clica no link que tem aqui na descrição Ou nos comentários desse vídeo E baixa o terceiro capítulo do livro que eu tô lançando mês que vem Que é o Anatomias Que eu sou co-autor juntamente com Gilson Barreto Um livro bem bacana Estamos disponibilizando gratuitamente pra vocês O capítulo 3 É um capítulo bem bacana, uma leitura bem legal Então como o tópico de hoje é perda de foco Vocês não conseguem se focar em uma coisa? Eu tenho uma má notícia pra você Isso dói quando eu falo pra pessoa Na verdade isso é um problema seu A primeira coisa que você vai fazer antes de prosseguir essa aula É pegar essa desgrama aqui que você tem na mão Desliga ela ou coloca no silencioso Vira ele de barriga pra baixo Celular em decúbito ventral em cima da mesa Esquece que essa desgraça existe E não perde mais o foco, pelo menos com isso Beleza? Então foca nessa aula Pega seu caderno e anota aí A perda de foco Se você não consegue manter o foco A primeira coisa que você vai fazer é pegar esse instrumento Desligá-lo, igual tá o meu aqui Desliga isso aí Esquece que isso existe na sua vida Fica duas horas sem celular, você não vai morrer Sai dos grupos do WhatsApp Acaba com isso na sua vida O WhatsApp é uma praga na vida da pessoa Quando você conseguir se libertar Desse maldito aplicativo Você vai ver como sua vida vai mudar pra melhor Então já que a gente tá falando de foco Esquece o celular e qualquer coisa que provoque distração Pra falar a verdade pra vocês Eu consigo manter melhor meu foco Quando eu tenho uma música tocando Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu som aqui E vou ligar uma música Então deixa eu ver a música que vai aparecer aqui No meu sonzinho Às vezes pra vocês não funciona Mas pra mim funciona bem Ah, tá rolando um Red Hot hoje Só que é o seguinte Eu vou desligar porque às vezes pode não ajudar vocês Às vezes vocês perdem o foco assim Mas pra mim ajuda Utilizem estratégias que podem ajudar vocês E agora que a gente já desligou o telefone Já desligou o celular Devidamente desligado Eu vou ouvir meu som aqui Vou colocar o som no ouvido E vou ouvir E vocês curtam a aula aí Beleza? Então na aula anterior da série aqui A gente viu os músculos isquiotibiais Aqueles músculos da parte posterior da coxa Então agora o que eu vou fazer? Eu vou dar continuidade aqui Nessa parte direita aqui do desenho E vão ver os outros elementos Que constituem a parte posterior da coxa Quadril e perna Aí é que tá fácil A referência que a gente vai ter aqui É a crista ilíaca Então a parte mais alta do osso ilíaco É chamada crista ilíaca Então crista ilíaca Olha aqui crista É a parte mais alta de alguma coisa Ilíaca É a parte mais alta do ilho Por isso que ela chama-se crista ilíaca Então a gente percebe que tem vários músculos Originados na crista ilíaca aqui Beleza? Então aqui eu vou destacar o glúteo médio Esse aqui é o glúteo médio Glúteo médio E esse aqui é o glúteo máximo O glúteo máximo que tem um monte de origens Só pra determinar aqui Os músculos dessa parte Má Simo Então temos aqui Médio e máximo Percebam que eles tem origem Ali na crista ilíaca Tem um outro músculo aqui Que fica mais anteriorizado E ele se insere nesse ponto aqui Isso aqui É chamado trato ou banda Ilhotibial Ilhotibial O trato ilhotibial Ele pertence a uma fáscia Que a gente tem aqui na coxa Chamada fáscia lata É uma fáscia que recobre os músculos E o trato ilhotibial Então tem um músculo pequeno aqui Esse aqui Que é chamado tensor Da fáscia lata Vou pôr FL aqui Então esse aqui é o tensor Da fáscia lata Então se a gente pegar aqui Aqui tem o trato ilhotibial Que pertence à fáscia lata Esse aqui é o músculo tensor da fáscia lata Glúteo médio Glúteo máximo Que outros músculos que a gente tem aqui Aqui vocês tem O adutor magno Então aqui o adutor Magno E aqui vocês tem O músculo Grácio Esse aqui é o Grácio Grácio Então a gente percebe Que o adutor magno Que é esse aqui Então deixa eu destacar ele aqui Esse triângulo aqui É o adutor magno Ele fica entre o semitendinoso E o Grácio Olha o Grácio aqui Deixa eu destacar o Grácio Então aqui está o Grácio Então entre o Grácio E o semitendinoso A gente tem o adutor magno Tem um outro musculozinho Aqui para baixo Esse aqui é o músculo Que vem lá da parte anterior Da coxa Só para vocês terem uma ideia Ele se origina Aqui na espinha ilíaca Antero superior Aí ele vai atravessar a coxa E chegar nesse ponto aqui Ele vai fazer isso aqui Vai fazer isso Lá pela frente Chega aqui É o famoso sartório Então aqui pela vista posterior Vocês conseguem ver O sartório Beleza? Aí aqui a gente tem Uma estrutura interessante Aqui A inserção comum Do sartório Do Grácio E do semitendinoso É na pata de ganso Então a pata de ganso Pata De ganso Ela é a inserção comum Do sartório Do grácio E do semitendinoso Semitendinoso Então a inserção comum Deles dá-se o nome De pata de ganso Grácio Sartório E semitendinoso Se inserem Exatamente no mesmo ponto Na parte medial Da tíbia E aqui vocês tem O gastroquinêmio Então esse aqui É o gastro Quinêmio Então aqui vocês tem A cabeça lateral Do gastroquinêmio E aqui a cabeça medial Do músculo Gastroquinêmio Viu que dando foco Nas coisas A gente consegue Se organizar melhor Então essa aqui É a minha dica De foco pra vocês Desliga o celular Liga uma música E curte o estudo Que é bem bacana Esse material aqui De coxa E aí Obrigado.